Olá leitores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vim fazer algumas recomendações de mangás que vão fazer você pensar na vida. Então, seme as delongas e bora lá para o vídeo de hoje. Iniciando com um mangá que na minha concepção melhor se adequa a essa lista aqui de hoje, eu estou falando de O Homem que Passeia, do Jirotaniguchi. Aliás, várias obras desse mangaká se encaixam nessa lista, mas entre elas, pelo menos as que eu li, eu decidi escolher esta. Para quem não sabe, existe uma tradição aqui no canal de que todo o primeiro vídeo do ano é uma resenha de uma obra do Jirotaniguchi. Eu vou deixar uma playlist dedicada ao autor aqui nos cards e vocês podem conferir um pouco mais sobre as outras obras dele. Bom, mas falando sobre o mangá em si, ele é um one-shot, ou seja, um mangá de volume único, lançado no Japão no ano de 1992. E aqui no Brasil ele foi lançado pela Devir originalmente no ano de 2017. O mangá contém um enredo bem simples, como de costume em grande parte das obras desse autor. Em certos dias, na ida ou na volta do trabalho, um homem faz diversas caminhadas, sem um rumo específico, por vários locais da cidade em que ele mora, com o objetivo de simplesmente contemplar o mundo ao seu redor. A história principal é dividida em 18 capítulos bem curtos, que são tanto quanto episódicos, exceto alguns que têm pequenas ligações entre eles. Isso acontece justamente por ele não ter um enredo muito complexo. Em relação ao protagonista, nós leitores não sabemos quase nada sobre ele, nem ao menos o seu nome revelado. Basicamente o que ficamos sabendo de seu cotidiano são as suas caminhadas de ida e volta do trabalho. O foco aqui não é a vida do protagonista ou as reviravoltas da história, mas sim tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. O cenário é o grande protagonista. É um mangá que eu me senti muito relaxado enquanto eu lia. É uma obra realmente que serve para você apreciar. Além do mais, a arte do Jirotaniguchi, principalmente nos cenários, é muito bonita, muito detalhada. Então, apesar do mangá não ter muitas falas, ele acaba se sobressaindo mais pelo seu visual. Aliás, é um mangá que fala por meio das imagens. Então, se você está em busca de algo mais contemplativo ou introspectivo, eu acho que essa obra aqui é ideal para você. Fora que ele traz uma mensagem muito forte no final, de darmos valor às pequenas coisas ao nosso redor. Outra obra que vai fazer você pensar na vida e vai te fazer refletir muito, como todas desse vídeo aqui, é um lançamento da editora JBC do ano de 2022. Eu estou falando de My Broken Mariko. Assim como o anterior, esse é um mangá de volume único, mas ele tem uma carga dramática muito mais forte. É uma obra que vai abordar assuntos como suicídio, depressão, mas o assunto principal que permeia esse mangá aqui é o luto. E quem está passando por esse luto é Shino, após ter perdido aí a sua amiga de infância. Ou seja, ao invés de focar na pessoa que cometeu o suicídio, a autora opta por mostrar a perspectiva de quem fica. A trama, ela acaba sendo dividida em cenas do presente, com flashbacks do passado, mostrando como a Shino acompanhou a turbulenta infância da amiga, que se chamava Mariko, e ela vivia sofrendo agressões do pai. Quando ficou mais velha, ela acabou entrando em relacionamentos abusivos, onde por muitas vezes a Shino tinha que defendê-la. Essa também não é uma obra de grandes serviravoltas, um desfecho impactante. Aqui a autora está muito mais preocupada em desenvolver esse recorte da vida da Shino e as emoções que ela está sentindo. Enfim, é um mangá que me comoveu demais e eu recomendo muito ele para vocês. Bom, a próxima obra aqui é de um mangaka muito conhecido, principalmente por ser um mangá chamado Boa Noite Pum Pum, mas neste vídeo eu vou falar sobre Solanin, completo em dois volumes, publicado no Brasil pela editora LPM Pocket. A história é transmitida por meio do ponto de vista de Mieko. Ela está vivendo junto com Tanê, do seu namorado, e ambos estão insatisfeitos com a vida que levam, principalmente no trabalho. E assim como na maioria das obras do autor, esse é um mangá que vai demonstrar o seu cotidiano e vai retratar assuntos bem sérios. É um mangá que vai falar de pessoas que estão em busca de seu lugar no mundo, que querem nadar contra a maré e ir em busca de seus sonhos. Ou seja, eles estão em busca da real felicidade. Com base nessa sinopse, esse seria o perfeito mangá que fala de superações e de se esforçar para realizar seus sonhos e ser feliz. Mas na vida real nem sempre é assim, e Niwasano vai colocar o dedo na ferida e vai fazer com que os personagens e o seu leitor se questionem. Apesar do tom melancólico que de fato a obra possui, diferentemente da outra obra do autor, Boa Noite Pum Pum, esse é um mangá que não pesa muito a mão no drama. Ou seja, ela mostra a vida desses personagens, mas a vida deles não é só tristeza e se encheia de altos e baixos, fazendo com que tudo fique mais verossímil aqui. Confesso que esse foi um mangá que me cativou somente com seu segundo volume, em que a história toma um rumo que eu gostei bastante, mas de qualquer forma eu recomendaria demais aqui para vocês, principalmente para quem está na fase do início da vida adulta, né, começando a faculdade, porque é a idade que esses personagens têm e você pode acabar se identificando com algumas coisas que eles vêm passando. Bom, o próximo mangá aqui é um volume único também, estou falando de The God's Life, o mangá is life of life lançado no Japão em 2013 e trazido no Brasil pela editora Panini em 2016. É uma obra que está um pouco difícil de ser encontrada, a editora não faz reimpressões desse mangá há um bom tempo, mas talvez você encontre ele na Shopee, Mercado Livre ou em Cebos. Essa é uma história que mostra as duas perspectivas da mentira. A boa, contada para proteger alguém, e a ruim, que vai prejudicar alguém. Os protagonistas aqui são crianças, o Natsuro, que é um garoto comum que vive com a sua mãe, que é uma mangaka, e ele vai acabar tendo a sua vida completamente transformada após conhecer Ryu, uma garota que esconde um segredo tenebroso. Ao mesmo tempo que ele aborda assuntos muito pesados, o autor consegue equilibrar isso com o seu traço que passa uma sensação de leveza. E eu acho o final desse mangá aqui muito bonito, então se você quer ler um bom drama com Slife of Life, esse mangá é para você. E em uma lista como essa, não podia faltar o meu mangá favorito. Eu estou falando de Orla in April, uma obra completa em 11 volumes, publicada no Brasil pela editora Panini. E esse é o mangá Shonen. Aqui a gente vai acompanhar a história de um garoto que desde sua infância foi pressionado pela mãe a tocar piano. Ele era considerado um prodígio aí nesse instrumento. Acontece que sua mãe vai acabar ficando com uma doença, e por conta disso ela vai ficando cada vez mais rígida com o filho, e certo dia ela vai acabar falecendo. E por conta disso ele vai acabar pegando um trauma de tocar piano. Ele diz que não consegue mais escutar a música que toca. Isso vai fazer com que ele pare de fazer essas suas apresentações. O tempo passa, ele entra no colegial, e um certo dia ele conhece uma garota, que é a Kaori, que é uma violinista animada e cheia de personalidade. E a partir do momento em que o destino deles acabar se cruzando, a vida desse garoto vai mudar para sempre. É um mangá que fala muito sobre união, de compaixão, de superação também. E é uma obra que tem um final assim muito triste, mas ao mesmo tempo muito bonito. É um mangá que você vai passando as páginas sem perceber, porque é uma história realmente muito cativante. Você quer saber o que acontece volume após volume. E para finalizar, eu vim recomendar para vocês um outro mangá de volume único. Se trata de uma coletânea de contos, eu estou falando de Fim de Verão. Fim de Verão é um mangá que eu tive que ler duas vezes para acabar gostando dele e entendendo melhor essas histórias. É uma obra dividida em sete contos, que foram lançados originalmente entre 1987 e 2004, e todos eles têm temas em comum. Falam sobre mudanças e arrependimentos. São histórias simples do cotidiano, que focam nos sentimentos dos personagens. E eu deixo como destaque aqui para vocês o conto que encerra essa coletânea aqui, chamado de O Lugar do Totó, que é uma história que vai falar sobre mudanças e perdas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das recomendações de mangás que vão te fazer pensar na vida, vão te fazer refletir. Se vocês têm outras indicações, fique à vontade para fazerem nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!